É momento de oração Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço agora por todas as famílias, por todas as pessoas que participam conosco agora desta oração. Visita agora os doentes, os hospitais, aquelas pessoas que estão agora desesperadas, cura meu Deus, liberta, abençoa, abra as portas, faz com que aquilo que tem sido impossível para essas pessoas, torne-se possível. Meu Deus, consagra este copo com água, unja esta água, de maneira que quando ela beber desta água, ela beba da força, da fé, pois é isso que eu te peço em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os que creem, concordam, digam amém, graças a Deus. Bebamos juntos do copo com água. O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito E na assinatura está escrito E na assinatura está escrito